Sempre que possível eu faço aqui no canal uma dica de leitura. E a dica de hoje é o livro de provérbios, analítico e interlinear. O material aqui apresentado consiste principalmente no texto hebraico do livro de provérbios, com todas as suas palavras analisadas e traduzidas literalmente em posição interlinear e com uma tradução formal. Para ajudar o estudante a reconhecer cada palavra, foram destacadas em vermelho algumas das modificações básicas que ocorrem no texto hebraico. Em vermelho você vai encontrar prefixos e sufixos, e nos verbos foram destacadas as raízes juntos às análises que estão sobre eles. Tudo isto com a intenção de tornar clara a base de cada palavra, levando-o a reconhecê-la com mais facilidade. Ao final deste livro você encontrará orientações de como estudar o conteúdo desta obra. Na sequência você encontrará testes para estar realizando a sua própria tradução do texto e de alguns vocabulários. E por último você encontrará um gabarito com todas as respostas. Então esta foi a dica de hoje, se você gostou deixe o seu sababa e até o próximo vídeo.